Salve mineradores e mineradoras do exílio! Tô chegando aqui para mais um vídeo tutorial e hoje a gente vai dar uma pequena olhadinha na atualização do mod VAM para Kona Exile Age of War Capítulo 2 Beleza? Então espero que vocês gostem Eu ainda não estou muito familiarizado com o sistema mas eu não podia deixar de trazer esse vídeo pra vocês porque eu estou devendo bastante comunidade aqui de Kona e de VAM Beleza? Então eu estou aqui recomeçando do zero Estou aqui construindo a base no meu single player A gente vai dar uma pequena olhada no que eu aprendi até o momento do novo sistema de profissões do mod VAM Então Kona aí! Se estiver gostando, lembre-se de se inscrever deixar o like pra ajudar aqui o Minera e o canal a crescer Valeu? Então sem mais delongas, solta a vinheta! Bom pessoal, pra começar né? Se você caiu aí de paraquedas no servidor com mod e tá aprendendo agora a usar o mod VAM Então, pra gente acessar o painel de profissões, a gente precisa apertar A gente precisa teclar Shift P e a gente vai entrar aqui na interface dos sistemas do VAM A gente tem aqui informações gerais, tem recompensas diárias que eu não vou falar hoje Tem um rune assembler que a gente coloca e retira runas das armas e ferramentas E temos aqui o sistema de profissões Como vocês podem ver, já mudou bastante coisa né? Porque antes você escolhia... Antes pra começar você escolhia uma profissão Pra começar né? Depois você conseguiria desbloquear outras seis, se eu não me engano Se não me falha a memória Agora a gente tem muitas profissões né? Essas profissões, elas estão um pouco ligadas aos atributos Elas estão separadas por atributos aqui Eu vou explicar daqui a pouco, que eu descobri sobre isso Mas hoje a gente tem profissões bem diversificadas né? E as profissões, elas estão usando um sistema de proeficiência Ou seja, de acordo com a sua característica de jogo A sua profissão vai ser upada Se eu sou uma pessoa que usa muito espada Eu naturalmente, eu vou upar a profissão Sword Master Que seria o mestre das espadas Tá? Então eu vou upar isso aqui Se eu sou uma pessoa que usa muito lança Eu vou upar aqui o mestre das lanças Eu sou uma pessoa que usa muita massa Muito martelo Eu vou upar profissões de combate aqui Relacionadas às armas Beleza? Machado a gente também tem São armas e profissões relacionadas ao uso de força Ao atributo força Por exemplo, agilidade Por exemplo, agilidade A gente vai ter o arco e flecha E vai ter a adaga como armas principais dessas profissões aqui Que é o Bow Master e Dagger Master Seria mestre dos arcos e mestre das adagas Tá bom? Então são armas relacionadas ao atributo agilidade Também você vai conseguir upar algumas profissões aqui relacionadas à agilidade Como por exemplo, arremessar coisas, né? Uma ferramenta ali, arma de arremesso Que seria esse Throwing Master Uso de armaduras leves Então se você é uma pessoa que usa armaduras leves Você vai upar aqui Isso aqui eu vou sentir muita falta Porque eu gosto bastante desses bracelete de tocha E eu nunca uso armadura leve Então eu vou ter que começar a usar armadura leve Só pra pegar esses braceletes Não é tão difícil, né? Level 10, level 30 A gente não dá pra chegar aqui com certa facilidade, ok? E tem também Beast Slayer Também é relacionada à agilidade Então tem outras coisas aqui, ó Vitalidade A gente tem o uso de armadura média Tem o uso de armadura pesada, heavy A minha tá até um pouquinho upada aqui já Como eu falei, eu só uso armadura pesada Temos aqui o Weapon Smith Que é a fabricação de armas, galera Não é a fabricação de ferramentas, tá? É a fabricação de armas Conforme você for fabricando armas Você vai upando aqui o seu Weapon Smith A gente upou isso aqui durante a live, né? A gente botou Botei duas bancadas ali Sai upando, fazendo arma Igual um doido Pra gente poder upar aqui Temos aqui o Armor Smith Essa profissão você vai upar Conforme você usa a bancada de armadura Você vai desbloquear aqui Alguns kits De implementação de melhoria de armadura E lá no finalzinho A Elder Ford E por final aqui em Vitalidade A gente tem aqui o Headhunter Que é o matador, né? Conforme você for matando mobs aí no mapa, né? Você vai upando essa profissão aqui Beleza? Expertise Expertise é mais voltada pra profissões Mesmo em si, né? As profissões de trabalho manual Como por exemplo Um Floreste Que seria um lenhador aí, né? O Miner O Planter O Skinner E o Butcher Então Conforme você for usando aqui A machadinha Você vai upando aqui o Floreste Conforme você for usando a picareta Você vai upando a profissão Miner Conforme você for usando A foice Você vai upando a profissão Planter Conforme você for usando a faquinha Você vai upar a profissão Skinner E conforme você for usando o Cutelo Você vai upar a profissão Butcher Em Autoridade A gente tem aqui O Craft De Ferramentas Então Conforme você for Craftando Ferramentas Você vai upar aqui O Tools Smith Que vai desbloquear Os Storage Que isso aqui é muito legal Esse Storage Quem não conhece Eu aconselho a conhecer Porque é bem legal Que são os Storages Dedicados do VAM E As PicEx Que também são bem úteis Beleza pessoal Então tá aí A gente tem também aqui Em Autoridade O Animal Breed Que é a criação de Pets Conforme você for usando O Purral O Estábulo Você vai conseguir upar O Animal Breed E por último Religião Conforme você for upando Religião For usando Religião Você vai upar Religião Então temos muitas profissões Hoje O bom Que essas profissões Estão vinculadas A proficiência Você vai upar bem rápido As coisas que você Naturalmente usa Mas se você quiser Algo específico Você vai ter que se dedicar Um tempo A esse item específico A essa profissão específica Para você conseguir upar Como é o meu caso Aqui de agilidade Eu vou ter que usar Arma leve por um tempo Para eu poder pegar Adquirir esses braceletes Aqui A grande diferença Que aconteceu no VAM Relacionado a profissões Que saiu aquelas profissões Do Dungeon Master 2 Que a gente tinha antes Que era o Skinwaver O Meryl Wright Talmaturgo E os Feats Do Vanna Que a gente tinha antigamente Que são as armas As ferramentas De material de bosses Como o Dictina O Vanir O Ugar O Ser da Serpente O Lizantir O Jade Esses conhecimentos Antes a gente adquiria Aqui em conhecimentos A gente vinha liberando Conforme a gente upava level Você não tem mais Os conhecimentos do VAM Aqui na aba De conhecimentos Agora todos os conhecimentos Do VAM Pelo que eu pude perceber Estão aqui Na aba De profissões Beleza Então se você é fã De algum tipo De arma específica Você vai ter que se concentrar Em upar especificamente Essa determinada profissão Um detalhe Que eu percebi Aqui no sistema De profissões É que você ganha Um bônus de XP Conforme você upa O seu atributo Por exemplo Aqui o meu bônus De XP Vindo da minha força Strength Ele está Vezes 4 Por que isso? Porque a minha força Ela está aqui no Máximo Natural Eu tenho 20 Mais 40 Que eu upei aqui No máximo Que o mod van Me permite upar Então 20 natural Do vanila Mais 40 Do mod van Que ele me permite upar Nesse servidor aqui Que eu estou usando O modo default Sem alteração nenhuma Dependendo do servidor Que você estiver jogando Pode ser diferente isso Então como eu estou No máximo aqui Permitido Eu recebo O bônus De mais 4 De XP Então sempre que eu usar Alguma coisa aqui De profissão Por exemplo Quando eu usar Uma massa Deixa eu pegar Deixa eu ver se eu tenho Alguma massa Vou pegar uma massa aqui Para a gente testar Bom, peguei a massa Sempre que eu usar Uma arma de força Ó, arma de força Eu vou ganhar O XP Vezes 4 Que eu ganharia Se eu não tivesse Esse bônus, né Então a gente pode Fazer um testezinho ali Ó, em massa Eu estou no level 35 Com 136.178 pontos De XP Bom, vou sair matando Os mobs aqui Para ver como Que a gente vai ganhar Esse XP Ó, dei uma porrada Já ganhei ali Eu já upei de 36 Para 37 Então se eu vir aqui Ó Em massa Então Foi para o level 37 Estava no level 36 Já foi para o level 37 Tá Isso porque Está vezes 4 Eu não mexi em configuração Nenhuma de Pontuação Tá Estou batendo aqui Normal O bônus que eu estou ganhando É Pelos meus atributos Por exemplo Expertise Eu estou com X1 Padrãozinho Se eu vir aqui Em atributos Expertise Por exemplo Está zerado Está vendo Não tem Não distribuí ponto nenhum Então por isso que está X1 lá Então se eu aumentar aqui O A minha expertise Eu vou botar no máximo Expertise Agora Expertise Está no máximo E o meu Bônus De expertise Tem que ser melhorado Veio para Vezes 4 Então agora Estou com o XP Um pouquinho melhorado Vamos derrubar Essa árvore aqui Para a gente ver Ó Já aumentou lá Level 2 Então conforme Você for batendo Eu acho que uma porrada Que eu dou Pelo que eu entendi Um golpe que eu dou Já aumenta aqui A pontuação Bora fazer o teste Ó 178 Eu vou dar um golpe Em outra árvore qualquer Peraí 178 Bati Ó 190 Então a pontuação O XP que você vai ganhar Vai variar de acordo Com quantos golpes Você consegue dar Em uma árvore Então quanto mais golpes Você consegue dar Na árvore aqui Aí ó Level 3 Worst Beleza pessoal Bom galera É isso Eu acho que no geral É isso Sobre as profissões Eu penso que Eu tenho esclarecido Alguma coisa Se você Se você ficou muito Na dúvida ainda Deixa aí nos comentários Beleza Lembrando Se você tiver dúvidas Sugestões Ou críticas Deixa aí nos comentários Que eu estou sempre lendo Estou sempre respondendo E isso me ajuda muito A manter o canal aqui Vivo Valeu Então muito obrigado Pelo seu view Grande abraço Fiquem bem Fiquem vivos Até a próxima E Bye bye galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.